E aí galera, nesse vídeo eu vou mostrar um pouquinho da parte de composição até a produção da cantora Dini. Quando o sol ranhar, eu vou ignorar os sinais que vem pra acordar Se o celular despertar, eu vou interromper os avisos de perder você Tá muito cedo pra ir, deixa eu desfrutar Sinais Tudo Certo da cantora Dini 2023 Romântico Um, dois, um, dois Quando o sol ranhar, eu vou ignorar os sinais que vem pra acordar Se o celular despertar, eu vou interromper os avisos de perder você Tá muito cedo pra ir, deixa eu desfrutar Do prazer que é dormir com você Não quero me despedir, não pode me negar O direito de amar você Deixa eu ficar na sua vida Sem mais despedida Ser meu namorado E no filme eu vou beber O direito de amar você É tipo do que é tipo que vem pra acordar O direito de amar você É tipo de amar, eu vou manter você Obrigado.